Fala galerinha Geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra gente falar de um filme que chegou hoje na Netflix é uma comédia romântica. Já estava de olho aí neste filme porque eu estou assistindo One Through You que tem quem? Chad Michael Murray e neste filme que se chama A Mãe da Noiva tem Chad Michael Murray então vou comentar tudo aqui com vocês o que eu achei desse filme é uma rocon bem simples mas ela entra sim na lista de comfort movies. Antes, claro vou pedir pra você se inscrever no canal dar o seu like no vídeo, eu não falo somente de filmes, falo também de séries e de reality show e se você já assistiu esse filme não esquece de comentar aqui o que vocês acharam, porque sim este vídeo vai ter spoilers então bora falar de A Mãe da Noiva que está disponível na Netflix Quando eu vi o trailer deste filme na verdade eu vi uma matéria lá no site da Netflix que tinha um artigo sobre ele falando sobre quem estaria neste filme e tal eu já logo me interessei até porque eu achava que os protagonistas seriam Chad Michael Murray e a Miranda Cosgrove que é ela que faz a Carly só que na verdade o filme ele é focado em um casal 40 a mais se não 50 a mais não sei a idade deles mas quem está protagonizando esse filme é a Brooke Shields que faz a Lana o que acontece? a Lana é mãe da Emma interpretada pela Miranda Cosgrove e a Jack Carly e ela descobre que a Emma vai se casar com RJ quem é o RJ? o RJ ele é filho do seu ex-namorado da época de faculdade que se chama Will interpretado pelo Benjamin Brett e aí ela fica assim nossa beleza minha filha vai se casar ela fala ai filha mas quando você vai se casar? ai ela fala assim a gente vai se casar daqui um mês e vai ser na Tailândia bomba né porque a mãe ela é toda elétrica aquele tipo de mãezona que a gente já sabe como funciona né e aí eles vão pra Tailândia pra acontecer esse casamento e levam também a Janice quem é a Janice? é o Rachel Harris sim ela mesma que faz personagem de Suits se você nunca assistiu fica ai a minha dica pra vocês assistirem Suits eu amo essa série uma série de advogados enfim quando elas chegam na Tailândia ela vai descobrir quem é o sogro da sua filha vulgo seu ex-namorado aquilo vira um climão tá porque ela foi uma pessoa que acabou sumindo aí durante esse relacionamento mas ela diz que ele partiu muito o coração dela e aí as situações vão acontecendo né porque estamos falando de uma comédia romântica então espera-se que tenha romance e comédia a comédia eu sinto que não foi muito forte eles levaram aí uma comédia bem fraquinha o texto é bem fraco as situações são fracas tem um momento que eles estão jogando e aí ela vai e os dois ficam numa competição ela e o Will e ela vai tipo joga raquete bem na parte íntima dele né o que deve doer muito pra você que é homem sabe o quanto deve doer um chute ou uma bolada no seu saco fui bem específica agora enfim nessa situação quem aparece ele mesmo o Chad Michael Murray que também tem o mesmo nome do seu personagem de One for Hill o nome dele é Lucas e ele é médico então ele se interessa por ela e ele tá todo 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 padrão ali com aquele cabelão comprido comprido assim né tá um cabelo até aqui e tal e aí ela também se interessa por ele e tal vai dar uma chance mas ao mesmo tempo ela fica muito balançada pelo seu ex-namorado quem nunca teve uma recaída com o ex-namorado né me conta aqui nos comentários se você já teve essa recaída as coisas vão rolando e todas as situações desse filme são situações pra levar um pouco da comédia mas ao mesmo tempo tendo um romance eu gosto muito da protagonista eu não acho ela aquela protagonista mãe problemática chata não ela inclusive é uma mãe bem consciente o que me irritou na verdade foi a personagem da Emma porque assim eu já fui noiva sei como é que é mas ok né eu sou uma pessoa muito calma pra me estressar com casamentos e tal então eu realmente não ligo e quando eu me casei eu deixei na mão da assessora e foi isso ela me perguntava as coisas eu respondia o que deu certo deu o que não deu não deu beleza pelo que eu entendo aqui ela é muito forte a Emma nas redes sociais dito isso então ela acaba fazendo parcerias pro seu casamento e ela deixa tudo na mão da Kamala que é a assessora gente que mulher chata né tudo bem ela faz o trabalho dela mas essas permutas acabam limitando muita coisa de escolha então a Emma pede pra mãe dela pra Lana fazer os votos dos brindes lá o discurso do brinde só que a Kamala fala assim não esse daqui vai ser os votos vai pegar bem que não sei o que e tal a menina vai aceitando tudo então ela fala não mãe vai ter que ser isso não sei o que você vai ter que vestir aquilo porque o casamento ele tem que ter esse apelo publicitário que não sei o que ok né a mãe vai aceitando tudo se fosse qualquer outra pessoa não necessariamente que fosse a mãe fala assim não não sou obrigada a fazer isso eu vou fazer seus votos que vai ter que ser de coração e não uma coisa pensada pra publicidade e é isso mas ela vai aceitando só que a menina ela fica com raiva porque ela acha que influenciada pela Kamala ela acha que ela tá atrapalhando ali mandou até ela ir embora tipo nada a ver sabe situação assim que corriqueira mas ela joga isso pro estresse do casamento o que eu acho que não é uma justificativa né se você tá estressado o problema é seu o casamento é seu então se vira pra tratar bem as pessoas olha eu fiquei até nervosa falando isso e aí vamos falar do Chad Michael Murray o chamarias desse filme é ele ele não é um personagem protagonista e eu achei ele um coadjuvante bem 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 coadjuvante do coadjuvante ele tá ali pra fazer ciúmes do Will em relação a ele com a Lana e ele gosta muito dela né e ela vai entrando na dele mas assim o coração dela está no Will eu gosto muito desse casal protagonista acho que faltou o fim da história do ciclo de relacionamento deles por isso que eles têm atração pelo outro então eu acho que isso faz com que a gente chip o casal mesmo achando engraçado toda a situação dela com o Lucas outra personagem que é Janice interpretada pela Rachel Harris ela é uma personagem que tá ali também pro alívio cômico mas todos esses personagens que estão fora do núcleo central né de Lana com o Will e Emma e o RJ que também o RJ é muito que não fala nada ele só tá ali pra ser o noivo do filme todos eles são personagens muito descartáveis sabe eu senti isso no filme apesar de achar um filme muito bom pra aquele filme de você colocar comer uma foquinha em casa e eu acho ótimo que esse seja um filme pra streaming então o foco maior de A Mãe da Noiva é nos protagonistas e olhe lá pra filha dela junto com o noivo tá até porque estamos falando de um filme de comédia romântica focado neles e não nos coadjuvantes mas eu sinto que os coadjuvantes não ajudam em nada sabe nem aquela coisa de vamos ter um problema entre os protagonistas e vai ter um coadjuvante pelo menos pra dar aquela arrumada na situação no problema que sempre tem nos clichês de comédia romântica porém já acrescento que apesar de todos os clichês que esse filme tenha e tem bastante e é um filme não muito inovador a história é interessante por descobrir que a filha tá se casando com o filho do ex ele não tem nada demais né então a gente leva esse filme como um conforto mesmo e vamos nos atentar ao final desse filme porque eu achei um final que você já sabia o que ia acontecer eu achava que a Emma ia causar porque assim pô eu tô casando com um cara e minha mãe vai ficar com o pai dele então minha mãe vai ser mãe e sogra meio estranho né mas no fim ela acabou aceitando e eles vão ficar juntos sai um noivado depois do casamento e tudo acaba dando certo o que é praxe de comédia romântica e tô aceitando isso acho que não perdi o meu tempo foi um filme que eu assistiria de novo recomendaria tanto pra vocês quanto qualquer outra pessoa que eu conheça porque assim né esse ano eu sinto que é o ano das comédias românticas me contem aqui nos comentários o que vocês acharam não esqueça de se inscrever no canal espero vocês no próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau